Fala Tanquinho! Fala Tanquinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que não era pra ser, mas era bem polêmico, a aveia. No caso, a gente fala tudo sobre ela num artigo completo no site srtanquinho.com srtanquinho.com.br aveia. Lá a gente fala sobre antinutrientes, glúten, um monte de coisa. Aqui a gente vai se ater a apenas um aspecto, só que é o que gera mais dúvidas. Se a aveia, e o farelo de aveia, e a farinha de aveia, e sei lá mais o que de aveia, estão adequados a uma dieta baixa em carboidratos, como a dieta low carb, ou citogênica, ou não. Então, se você se interessa por isso, se você gosta de saber sobre alimentação, já deixa o seu like, isso me incentiva pra caramba a gravar novos vídeos, e também se inscreve no canal se você ainda não fez isso, porque assim você ganha vídeos novos todas as semanas, tem muito assunto bom pra você. Tendo dito isso, já vamos direto pro assunto, e vamos descobrir se a aveia pode ir na low carb, sim ou não. O fato é que muita gente quer saber sobre a aveia, porque já ouviu falar que ela é uma boa fonte de fibras, e às vezes eles estão com o destino preso, ou que ela é uma boa fonte de proteínas de origem vegetal, será que é mesmo? Ou então, ouviu falar que ela pode usar, ou pelo menos o farelo, em receitas. Mas a gente vai responder tudo isso de maneira objetiva, então pra isso a gente vai começar lendo as informações nutricionais da aveia. Pode ser um pouquinho chato, mas a partir daqui só melhora, vamos ler. A cada 100 gramas de aveia, a gente tem cerca de 390 calorias, sendo 17 gramas de proteína, 66 gramas de carboidratos, uns 10 a 11 gramas de fibras e 7 gramas de gorduras. Esses números foram obtidos do site da Quaker, da Aveia Quaker, é uma marca que faz aveia, e eu coloquei eles nesse gráfico aqui, pra você ter uma noção visual do que isso significa. Então pelo gráfico você pode ver que a grande maior parte da energia da aveia vem da forma de carboidratos. E é bem estranho você pensar que desses 66 gramas de carboidratos, uns 10 são fibras. Então quer dizer, a cada 100 gramas de aveia você tem 50 de carboidratos, que não são fibra, e 10 que são fibra. Olhando esses dois números, dá pra achar estranho mesmo alguém falar que aveia é fonte de fibra, porque 10% dela é fibra, 50% é carboidrato que não é fibra. Então é bem estranho você dizer que aveia é fonte de qualquer outra coisa que não seja carboidrato. Muita gente vai falar, ah, mas você tem fibras, 10 gramas de fibras não é uma quantidade desprezível, e realmente não é uma quantidade tão baixa assim. Porém, ela vem com esse monte de carboidratos junto. E se você quer seguir uma dieta baixa em carboidratos, como é o caso da dieta low carb, ou mesmo da dieta cetogênica, se você quer saber a diferença das duas, comenta aqui embaixo, low carb ou cetogênica, que eu te mando um vídeo que fiz explicando tintinho por tintinho, tem de igual, é de diferente. Mas se você quiser comer pouco carbo, não faz sentido comer aveia. E pra obter fibra, numa dieta low carb, você tem opções melhores, como por exemplo abacate, você tem opção como saladas, alface, rúcula, espinafre, você tem opção como couve de bruxelas, o brócolis, a couve flor, enfim, tem vários alimentos que são totalmente liberados na dieta cetogênica, você pode comer à vontade, eles são ótimas fontes de fibra e muito pobres em carboidratos. Então, se a questão é a fibra, tem alimentos melhores pra isso. Se você quiser ver os alimentos liberados na cetogênica, comenta aqui embaixo, alimentos liberados na cetogênica, que eu te mando um vídeo. Então vamos lá, agora a gente já viu que ela não é uma boa fonte de fibras pra uma dieta baixa em carboidratos. Porém, será que ela é uma boa fonte de proteínas? Vamos investigar. Bom, a gente pode ver, também pelo gráfico e pelas informações nutricionais que eu te falei antes, que a aveia tem cerca de 17 gramas de proteína cada 100 gramas de aveia. Isso significa que mais ou menos uns 15% das calorias dela vem das proteínas. Será que isso é bom ou será que isso é ruim? Se você pensa em dieta alta em proteínas, essa quantidade já não é tão adequada, porque como a gente falou, ela é muito, muito, muito rica em carboidratos. Porém, mesmo no contexto de uma dieta que não seja tão alta em proteínas, ou nem que seja tão low carb assim, não é um alimento rico em proteínas, porque você ainda vai comer outras coisas na sua vida além de aveia, eu espero. Então, você consegue compor como fontes de proteína alimentos muito melhores, como por exemplo, ovos, carnes, peixes, frango, enfim, queijos, laticínios, tudo isso são fontes melhores. E mesmo no reino vegetal, você consegue encontrar fontes de proteína melhores do que essa. Nem que seja, por exemplo, as leguminosas, como o feijão, já é algo um pouco melhor. Além disso, é importante quando você pega fontes vegetais de proteína, como é o caso da aveia, pensar na completude dos aminoácidos. O que eu quero dizer com isso? Isso quer dizer que os seres humanos precisam, nós precisamos, é uma necessidade biológica, de alguns aminoácidos que venham da alimentação, são chamados aminoácidos essenciais. E esses alimentos, como por exemplo a aveia, não tem um perfil nutricional completo. Então, além de ser pouca proteína e de estar cheia de carboidrato junto, não é uma proteína completa. Você vai precisar comer outras fontes de proteína junto para poder utilizar um pouco dessa proteína. Sem contar que ela não é completamente biodisponível. O que isso quer dizer? Que alguma dessa proteína não vai ser utilizada pelo seu corpo, porque a aveia tem junto consigo alguns antinutrientes e algumas outras substâncias que atrapalham o uso correto dessas proteínas que estão na aveia. O resumo da ópera é que a aveia não é uma boa fonte de proteína. Ela é uma boa fonte de carboidratos, conforme a gente já viu. As pessoas agora podem ter a seguinte dúvida sobre, tá bom, a aveia já entendi que não é low carb e tal, mas e o farelo de aveia? Ou a farinha de aveia? Ou a aveia instantânea? Ou o floco de aveia? O que é cada um deles? Então vamos ver como que é a diferença entre cada um dos tipos de aveia e se algum deles é menos pior que o outro. Então algumas das principais apresentações da aveia que você vai encontrar são a aveia em grãos, que é basicamente só o grão da aveia, cortado, né? É a aveia cortada em aço, que se fala nos Estados Unidos, estilo road oats. É só aveia em grãos, não tem muito segredo ali, ela tem a propriedade bem parecida com aquilo que eu mencionei antes. É a aveia em flocos ou laminada, que esses grãos são cortados, passam por um achatamento mecânico, é um pouquinho mais processada, e o perfil nutricional ainda é bem parecido com aquele que eu mencionei. Tem a chamada aveia instantânea, que é tipo um cereal à base de aveia, ela às vezes vem adicionada de açúcar, então mais um ponto negativo para a sua saúde. Tem a farinha de aveia, que é usada como substituição muitas vezes em dietas sem glúten, usam essa farinha, mas ela é rica em carboidratos, ela é basicamente só carboidrato, porque tiram a casca da aveia e fica aí só uma coisa mais refinada, para você poder fazer massas, pães, bolos, tortas, tudo o que você não devia fazer, especialmente com farinha de aveia, se você quiser emagrecer numa dieta low carb. E por fim, quando separam essa parte interna do grão da aveia da casca dela, usam essa parte interna para fazer a farinha, e a casca eles usam para fazer o farelo de aveia. E essa é a maior fonte de dúvida. Por quê? Bom, por dois motivos principais. O primeiro é que alguns anos atrás, surgiu um tipo de dieta baixa em carboidrato, a tal da dieta Dukan, que era mais uma dieta da moda, que era baixa em carbo, baixa em gordura, mais ou menos rica em proteína, mas tinha todo um monte de regras e complexidade, deu muito certo para o Dr. Duca, que foi quem criou a dieta e ganhou muito dinheiro com ela. Mas a gente recebe vários relatos de leitores todos os dias, que tentaram perder um pouco de peso, e depois voltaram a ganhar. Por quê? Porque não se transformou em estilo de vida, né? Não é igual o nosso programa Guia Dieta Cetogênica, que ajuda as pessoas a criarem um estilo de vida baseado numa dieta, e não uma intervenção momentânea e maluca. Se quiser conhecer o programa, tem link na descrição. Então, esse é um dos motivos que nessa dieta Dukan, todo mundo comia farelo de aveia o tempo todo, era uma coisa de louco. E o segundo motivo é que foi dito por aí que o farelo é só fibra, é rico em fibras, ele não tem os carboidratos da aveia. Será que isso é verdade? Eu fui encontrar as informações nutricionais do farelo de aveia, e vou mostrar aqui para você agora. Então, tem várias marcas também que fazem isso para manter a consistência. Peguei o da farelo de aveia Quaker, e ele tem 42 gramas de carboidrato a cada 100 gramas, sendo 15 de fibra. Você percebe que realmente ele tem menos carbo do que a aveia normal, né? A aveia que a gente avaliou inicialmente. E tem mais fibra também. Isso faz dele um alimento low carb? Não. Na verdade, ele ainda tem 15 gramas de fibra, ele tem ainda 27 de carboidratos não fibra, ou seja, é quase o dobro. E também são carboidratos de rápida absorção, igual os da aveia normal, porque ele é parte da aveia. Na verdade, essa casca da aveia que é usada para fazer o farelo, era antigamente descartada no processo, porque não vale de nada, né? Não é um alimento realmente nutritivo, não tem tanta energia, não é gostoso, mas com um pouquinho de marketing, um pouquinho de má ciência por trás, é fácil vender isso. Você menciona a beta-glucana, que é um tipo de fibra solúvel que tem nessa casca da aveia, e que seria muito boa para o nosso intestino. Bom, eu acho que muito bom para o nosso intestino é a gente não sofrer com excesso de peso, com obesidade, e com várias outras doenças da modalidade, que são associadas, inclusive, ao consumo excessivo de energia, especialmente na baixa proteína, que é um dos alimentos que favorece isso, é a aveia, né? Tem pouco nutriente, bastante energia, pouca proteína, ou seja, não é um alimento que favorece a perda de peso, nem mesmo o farelo de aveia. E toda hora eu estou falando dos carboidratos que não são fibra, são os chamados carboidratos líquidos, carboidratos digeríveis. Se você quiser saber o que são eles, comenta aqui embaixo, eu vou fazer um vídeo sobre isso, se as pessoas tiverem essa dúvida. E eu acho muito engraçado, porque acabei de ver, nesse site da Quaker, no site de um mercado que vendia esse produto, que 200 gramas desse farelo de aveia sai por 6 reais. Isso faz com que ela saia por 30 reais o quilo, que é mais cara do que a carne, os ovos, os vegetais, de muito, muito lugar que eu conheço. Dificilmente eu compro uma carne, ou vegetais, ou ovos, por um preço maior do que 30 reais o quilo. É muito raro, é tranquilo comer carne de segunda, comer ovos, comer as vegetais da feira, enfim, tudo isso é muito mais barato que comer aveia. E ainda assim, as pessoas falam que uma dieta low carb, ou cetogênica é cara. Para você ver que não é, deixei aqui embaixo também, um link com a nossa lista de compras, que é um vídeo em que eu e o Rony mostramos, o que a gente compra para uma semana, mostra os preços, mostra as quantidades, é bem legal para você acompanhar. Mais de 200 mil pessoas já viram, e é muito bom. Se quiser receber também, tem o link na descrição, e tem também, só você comentando a lista de compras, que a gente mostra para você. Para resumir então, estou deixando aqui na tela um quadro, comparando algumas formas de aveia, e mostrando que elas não são low carb. Lembrando você, que você pode obter essas fibras, essas proteínas, e os benefícios, entre muitas aspas, da aveia, com outros alimentos de verdade, que você não precisa incluir, essa fonte de carboidratos, na sua dieta low carb, nem cetogênica. Na verdade, uma das melhores coisas que você faz, para a sua alimentação, é tirar a aveia dela. Especialmente, porque a gente busca, alimentos pouco processados, alimentos que fazem sentido evolutivo com a gente, e carnes, vegetais, e ovos, e mesmo frutas, fazem sentido na nossa evolução. Como é aveia, que é um grão, não faz tanto assim. E falando em fruta, deixei aqui ao lado um vídeo, explicando sobre as frutas na dieta cetogênica, o que pode, o que não pode, o que você tem que saber. Também tem um tanquinho aqui na tela, para você se inscrever no nosso canal, e receber mais vídeos novos, todas as semanas. A gente se fala na semana que vem, um forte abraço, do Sr. Tanquinho.